Comissão Função Pública realiza a posse no assinatura termo aceitação para profissionais senhores na INCIA. Profissionais senhores na INCIA Serviço ONU e Administração Pública não assumem o cargo e a direção sida durante TINAMBARAC. Funcionários públicos e RACNEM assinam termo aceitação e concorrem para o grau A, profissionais senhores na homologação final, também a qualificação DIAG no Experiência ANS, Comissária Comissão Função Pública para o Portofólio Recrutamento e Seleção na Promoção Carreira, Carmenesa dos Santos Monteiro afirma, em posse na INCIA RETAM Reconhecimento, também a atudo habilidade DIAG e Administração Pública. Agradecer de muito importante ter os apoio do povo timor-leste, novo governo timor-leste. Presidente Zuri Nelson Filomeno afirma, em posse na RACNEM Serviço e Administração Pública Liutinam Ronulo Reis em Lima. Em posse na Ana Maria Pereira Carvalho compromete, se contribui na FATIMA Processo de Desenvolvimento da Nação. Profissionais senhores na INCIA RETAM Grau A, onde continua o serviço e a instituição estadunidense, no lugar especialista e a área gestão recurso humano, assuntos parlamentares, consultor-negócio, gestão terras na propriedade, gestão aprovisionamento, estratégica na florestas comunitárias na CELUTAM, José Arrozio e Lídia Martins na RTTL. Legenda por Sônia Ruberti